Essa questão da pesquisa, né, eu sempre tenho dito. Como é que você entrevista 1.500, 1.600, 2.000 pessoas e diz que isso vai ser o voto de 160 milhões de pessoas? Tá bom, é metodologia, é estatística, né? Aí eu sempre recorro, né, dizem que essa frase era do Roberto Campos, não sei. Que a estatística é igual ao biquíni. Mostra tudo, mas esconde o essencial. Então, a gente não sabe, né? Não sabe como é que acontece com isso aí. Então, o que eu te digo? Isso é uma grande frase. O que eu te digo? Será no Photoshop. Vai ser no Photoshop. Não dá para chegar e dizer. A gente pode montar um bolão aqui. 52 a 48 para A, 52 a 48 para B, 53 a 47. Acho que vai ser isso aí. Vai ser.